O que é cloud e como essa tecnologia pode mudar a sua carreira? Por que você deveria aprender cloud e como isso pode ser a grande diferença de você ganhar um bom salário, um mau salário, conseguir muitas propostas, muitas ofertas de emprego ou até mesmo ficar desempregado? Se você quer saber como tirar benefício dessa área e por onde começar, fica até o final do vídeo que eu vou dizer para você por onde você deve começar e qual provedor eu acho que é o melhor para você tirar uma certificação e se especializar. Meu nome é Jefferson Rocha e hoje eu vou mostrar para vocês como que aprender cloud pode mudar a sua carreira. Então vamos falar aqui pessoal, o que é cloud? O que é essa coisa? O que é nuvem? Cloud em inglês é nuvem, quer dizer nuvem, nada mais do que isso. Mas não quer dizer que você está acessando o computador na nuvem, não. Isso só quer dizer que você está acessando computadores remotamente, seja através do seu computador, do seu celular, enfim, você está acessando computadores remotamente, acessando computadores que não estão fisicamente com você. Imagina que o seu computador pode estar nos Estados Unidos, pode estar aqui na Europa, pode estar aí no Brasil e eu vou estar acessando daqui do meu computador. Basicamente, resumidamente pessoal, é isso. Só que, além de computadores, também a cloud oferece serviços, soluções, né? Você tem os termos também como software as a service, ou seja, um software como serviço. Um exemplo claro disso é, por exemplo, o Office 365, né? Quando você utiliza o Excel online. Um exemplo disso também é o Gmail. Quando você utiliza o Gmail, ele é uma forma de um software as a service. e tem vários outros tipos de serviços, como também infraestrutura as a service, infraestrutura as a service. Cloud, pessoal, nada mais é do que oferecer poder computacional de forma remota. E por que você deveria aprender isso? Olha, isso é muito relevante, porque eu vejo que muito desenvolvedor é achando que não precisa aprender cloud. Assim como também tem muito DevOps achando que não precisa aprender a programar, né? Não é verdade? Mas por que todo mundo que trabalha com tecnologia deveria aprender cloud? E não só quem trabalha com tecnologia na parte técnica em si. Mas se você é de vendas também, se você também é até mesmo de finanças, eu vou mostrar para você por que você deveria aprender cloud, por como que isso é necessário para você evoluir na sua carreira, se destacar, ou até mesmo se permanecer empregado. Porque se você não aprender isso, pode ser que a sua carreira esteja em risco. Pode ser que você não consiga mais emprego sem saber isso. Então vamos lá, vamos começar primeiro por dois termos. Opex e Capex. Vamos começar aqui pelo Capex. O que é o Capex? O Capex nada mais é do que você pegar o seu dinheiro, o seu rico dinheirinho, e investir em um bem. Ou seja, você ter que comprar um servidor. E aí vamos imaginar aqui a empresa. A empresa é do Jefferson. E eu vou querer montar uma empresa, eu preciso de um servidor. Afinal, eu preciso de ter serviços ali rodando, correndo. Preciso de um banco de dados, preciso de Enterprise Resource Planning, para cuidar do contas a pagar, do contas a receber, do financeiro, do caixa, do fluxo de caixa. Enfim, eu preciso de um servidor para poder ter tudo isso. Então eu teria que comprar um servidor físico, eu teria que comprar os cabos de rede, os switches, o firewall, comprar tudo, todo o hack para fazer o data center. Teria que pagar alguém ou eu mesmo lá fazer o cabeamento, configuração dos roteadores, tudo mais. Passar isso por todo o escritório. Enfim, um gasto terrível. E todo esse gasto a gente chama de capex, porque é um investimento inicial que você precisa fazer. Esse é o modelo antigo que todas as empresas precisavam fazer. Isso inviabilizava muitas empresas ou dificultava. E não é só isso. Qual era o outro problema? Quando você precisava, você estava ali com a sua empresa funcionando e de repente falava assim, nossa, minha empresa está crescendo. Eu vou precisar de mais poder computacional, que eu preciso instalar um novo banco de dados, uma nova ferramenta, um sistema de monitoramento, tudo mais. E aí tem que comprar o servidor. Aí você vai e investe de novo. Aí de repente as vendas caem, a sua empresa começa em mal e você não vai usar mais aquele servidor todo. Você simplesmente fez um investimento e perdeu dinheiro. Já o modelo cloud veio para mudar esse paradigma. E aí a gente chama de OPEX. Anota isso daí porque esse é tema de certificação, tá pessoal? Capex e OPEX. O OPEX já é diferente. O Capex é você vai pagar pelo uso. Você paga de acordo com o que você utiliza. Então ele te dá um poder de economizar. Não quer dizer que cloud é mais barato, tá? Tirem isso. Isso aí é ilusão. Ele quer dizer que cloud pode ser mais barato, mas não necessariamente é mais barato. Depende muito do contexto, do plano. E aí pessoal de finanças, pessoal de administração, é por isso que vocês têm que aprender cloud também, tá? Eu já vou falar sobre isso. Então o que acontece, pessoal? Quando você utiliza esse modelo OPEX, você em vez de comprar tudo isso, né? Esperar aquele tempo todo, fazer cotação. Não. Você simplesmente vai na AWS, faz o seu cadastro ou na Azure ou no Google Cloud Platform e você vai fazer o seu cadastro. Uma vez que você já fez toda a parte de governança, toda a parte de proteção, né? Eu espero que todo mundo faça isso. Faça corretamente, né? Divida a 100 em blocos, né? Não utilize a conta root. Enfim. Depois que você tomou todas as precauções em relação à segurança, que é o que eu sugiro, tá? Você, então, vai... É só basta dar um clique e você vai ter uma máquina, duas máquinas, três, cem, quantas você quiser. Na verdade, não quantas você quiser, mas o que você precisar para iniciar, você vai ter. Seguramente, sim, tá? Então, o que você pode fazer? Vamos imaginar. Ah, eu preciso só de um computador com 4 GB, com 500 de HD. Ou seja, 4 GB de memória e com 500 de disco. E ali, um processamento de dois núcleos. E aquilo está te atendendo bem e tal, mas aí a empresa do Jefferson, imagina, ela vai começar... A Black Friday vai vender muito na Black Friday. Então, ela sabe que vai ter muitas pessoas acessando o site dela, olhando o catálogo de pedidos, fazendo pedidos, e aquilo ali vai congestionar e o site não iria aguentar. Então, o que ele faz? Então, eu vou aumentar o meu servidor. E aí, diferente lá do Capex, que teria que fazer pedido de compra e tudo mais, ele simplesmente vai pegar e vai entrar no site, vai entrar no portal, no painel de controle, e vai fazer um scale-out ou um scale-up, depende da estratégia, da necessidade, mas vai aumentar o recurso computacional. Então, com isso, em segundos ou minutos, ele vai ter o que ele precisa. E depois que ele não precisar mais, acabou o Black Friday, voltou ali ao normal, o fluxo de clientes no site dele, ele consegue reduzir, e assim, reduzir os custos. E não só isso. Tem estratégias também, como você vai ter equipe de desenvolvimento, aí, olha a galera de desenvolvimento aí. Você pode criar, por exemplo, através dos serviços Lambda, ou simplesmente você pode programar para que desligue alguns servidores. Olha, esses servidores aqui não são de produção, são de desenvolvimento, então, não precisa ficar com eles ligados. Tem estratégias que você pode utilizar e triggers vários, né? Pode programar a própria máquina para desligar, ou pode usar um Lambda com um Squadron, por exemplo, para que você desligue a máquina em alguns períodos. Isso aí é uma coisa até que eu fiz em alguns projetos também. Já. Qual é a diferença do scale-out para o scale-up? Pessoal, o scale-up nada mais é do que você adicionar mais memória, mais recurso. Anota que isso é tema também de certificação, tá? Você pode adicionar mais memória, mais processamento, ou mais disco. Esse é o scale-up. O scale-out, ele nada mais é do que você adicionar mais instâncias ou containers, se a gente está falando ali mais no sentido de Docker, ou pods, né? Quando a gente está falando Kubernetes, ou Nomad também. ou então a gente também pode estar adicionando mais máquinas mesmo, né? Isso é o scale-out. Você está crescendo a quantidade computacional de forma a adicionar mais recursos. Tendo esses termos já explicados, agora eu quero falar com vocês sobre os provedores, né? Aqui eu falei, eu já dei um spoiler aqui. Os principais provedores, pessoal, AWS, Microsoft Azure, ou Azure, como você preferir, e Google Cloud Plataform, o GCP. Esses são os três provedores mais utilizados no mercado que tem mais vagas de emprego que você vai precisar aprender de um deles pelo menos, no mínimo um deles. Claro, você vai falar, ah, Jefferson, tem a OCI, tem o da IBM. Pessoal, tem vários, mas no mercado hoje que lidera é a AWS, segundo o quadrante do Gartner. E além da AWS, também tem o Azure e tem também a Google Cloud Plataform. Mas agora eu vou passar a minha percepção, tá? De um ano pra cá, eu venho recebendo muito mais propostas de emprego do Microsoft Azure do que da AWS, da Amazon Web Services. E você pode estar pensando, ah, mas é porque você é especializado em Azure. Não, não sou. Na verdade, pessoal, eu tenho mais experiência com a AWS do que com o Azure. Mas o que eu acredito que possa estar acontecendo, que eu já vi em alguns projetos, é quando você vai fazer integrações de serviços Microsoft, acaba que a Microsoft facilita mais isso, se torna mais fácil. também em questão de custo. Algumas questões de custo a Microsoft pode ficar mais interessante. Pode ser isso. Eu não tenho ainda detalhes, tá? Isso é só a percepção do porquê isso está acontecendo. Mas embora a AWS seja, sim, de fato, a mais utilizada no mercado, né? A que domina o mercado ainda, eu vejo que a Azure vem crescendo muito. Então, a minha indicação pra você hoje que está fazendo uma certificação, quer tirar uma certificação, quer se especializar, seria, é, na verdade, pra que você faça a da Azure. Mas se fizer a AWS também, vai estar muito bem colocado. A da Google, eu sugiro como aí você se especializar depois com uma secundária ou depois que você se especializar em duas clouds. E pra você que é da área de finanças, que é da área administrativa e que não sabe ainda cloud, que você é da área de vendas, aprenda cloud. Cloud é muito mais do que uma questão técnica. Você precisa saber, por exemplo, como gerenciar os custos, discricionar os custos, saber explicar pro seu líder, pro seu gerente quais são os custos, por que que está sendo utilizada, porque você precisa entender a linguagem que é utilizada. Então, se você é de vendas, você precisa saber cloud. Se você é de finanças, você precisa saber cloud. Se você é gestor, você precisa saber cloud. Se você é administrador, você precisa saber cloud. Você necessariamente precisa saber porque isso vai estar ali na folha de pagamentos, ali na folha de contas a pagar da sua empresa e você vai precisar entender aqueles custos que só pra dar uma ideia pra vocês, pessoal, na última empresa que eu trabalhei, quando eu estava no Brasil ainda, só de cloud foi mais de um milhão de reais que eu consegui junto com a equipe a economizar. Um milhão de reais. Só pra ter uma ideia da dimensão de como se estava gastando dinheiro. Estava gastando aquele dinheiro à toa? Não, não estava, mas tinha uma forma melhor, mais eficaz de se trabalhar e se economizar. Então, essa é a importância. Não interessa a área que você trabalha. se a sua empresa tem cloud, você precisa aprender. E se você gostou desse conteúdo, pessoal, e quer saber mais sobre, se inscreve no canal, comenta o que você acha, qual provedor que você acha que é melhor, qual provedor que você vai começar a estudar. Meu nome é Jefferson Rocha e eu estou aqui para ajudar você a dar o próximo passo de carreira. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.